E aí pessoal, bom dia ainda né, como é que vocês estão? Com a gente tá tudo bem graças a Deus Olha quem apareceu aqui hoje ó, dê um oi pessoal, oi pessoal, mãe pessoal, minha mãe, vovó tá aqui sentadinha Cadê o oi vó, oi pessoal? Oi pessoal, ela é tão baixinha que às vezes nem aparece Pessoal, nós estamos fazendo um almoço aqui hoje, nada diferente praticamente Vamos fazer só um macarrão no tomatinho, vai ser a prova né, pra ver se fica gostoso O Gobeu já fez traíra no tomatinho, a gente já fez o tomatinho afogado E estamos devendo o vídeo do extrato de tomate e tomatinho né, vai sair também aí Porque tá se perdendo muito ali, tem muito, muito mesmo no pé E depois daquela trovoada de ontem, é que vai sair com força Então a gente vai fazer hoje um macarrão com tomatinho aqui, beleza? Estamos fazendo almoço, vai ser carne assada na brasa, carne de galinha, carne de boi De... ouve quem quiser Graças a Deus não falta nada não, graças a Deus, graças a Deus Então é isso aí pessoal, beleza? Deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos embora Aqui está a Roró, bem sentadinha com as mangas arregaçadas por causa do calor Ah não, calor danado Calor danado Aqui tem umas verduras pessoal Esse é um coentro que foi buscar lá em Bahia O meu não nasceu de novo ainda né, me plantei a fossa com esse ladinho meio dia também Olha aí ó, esse tomate aqui foi da minha horta Esse tomate e essa cebolinha A cebolinha A senhora já usou uma pasta cebolinha foi? Foi E o tempero do feijão Esse tomate é bom aqui, é para tirar e samear Lá onde a gente sameou as pimentas vó Né? Aqui está a pressão no fogo de novo Fogo no doze né Aqui está o macarrão, já foi cozinhado Tem segredo né Vou agora cortar os temperos do molho né Se a gente der feito o extrato, a gente não tinha coisado Mas foi tanta correria que eu costumava tinta na geladeira Está gelavadinho, porcado, pronto E o sol está no doze viu Tudo indica que mais tarde é informação de trovoada de novo que nenhuma Então estava assim essas horas, não era vó? Vai dar onze horas ainda Então é isso aí pessoal Vamos fazer lá o molho do tomatinho Do macarrão e do tomatinho Fico vó pessoal, comecei com o costume agora de dar ração de peixe Ó É Ó a água da cacimbo que a gente rejeitou um monte Fui só um pouquinho do ar vai Levanta o mar, vem e coloca Porque a gente não tava de cara sabe Sim Aí chegou bem mais forte não foi? Foi Já estava só o chiquinho vindo na vida Ah meu Deus vai pra cá Não falta nada Joga um pouquinho de ração O vermelho não vem de novo por cima Olha o nele que saiu O nele está lá Passa de um pouquinho colorido Tem um monte, tem uns bem vermelho Outros bem rajado Olha lá Mas Vai comer? Não, tá bom Ele tá usando aqui pessoal Achei um ninho ali Atrás das lenhas Eu fiz aquele outro ninho no vídeo Achei lá, tá vendo? Atrás das lenhas Tinha cinco ovos Um de garnizé E esses quatro de galinha grande Aí eu peguei e deixei até aqui Vem lá fechar a janela e derrubar os ovos Olha pessoal O tomatinho já tá aqui ó Espremei e lavado O meu irmão também já tá limpo Foi o que espremei E aqui tem os dois ingredientes Meia cebola branca Metade de meia cebola vermelha Coentro Cebolinha Pimentão E uma pimenta de cheiro Vou cortar tudo agora E refogar junto com o tomate Né? Eu vou colocar ali mãe também De vez em quando eu coloco Corte Fica mais gostoso né? É uns dois ingredientes de alho ali A senhora pede viu? É Pois é isso pessoal Vou cortar agora Daqui a pouco eu volto com vocês Pessoal Cortei aqui já as verduras ó Tudo bem picadinho Pimenta Cebola branca Cebola roxa Coentro, cebolinha e pimentão Né? E o tomate tá cá A gente refogou primeiro essa E depois coloca o tomate Que ele Fica muito bom Né? Então Cadê? Vou procurar uma vasilha aqui agora Pra gente refogar lá no fundo Pessoal Agora eu vou colocar Já coloquei um pouco de manteiga aqui ó Pra derreter Mais antes Vou colocar As verduras aqui né? Que isso eu coloco sem derramar aqui Aí elas vão aqui Certo não é? Tá 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 Agora refogar um pouco aqui no fogão Vem atrasar um pouquinho né? Mostra como tá a segunda boca de fogo aqui ó O fogo do aranha tá só E refogar rapidinho O feijão O feijão já tá no fogo com os temperos Aí é rapidinho Pra tirar ele E botar uns carroninhos azebrar Pra arreter a nossa carne na brasa Carne de frango e de boi né? E é isso aí Daqui a pouco Eu mostro para quando eu posso acrescentar O tomate lá no molho do macarrão Beleza? Até já já Pessoal A gente tá preparando agora uns bifezinhos de Carne de boi Açando na brasa né? Açando na brasa Açando na brasa Temperado só com Com alho Tempero coral né? É Aquele ali que ficou Fiz ontem Perei ontem o caso Com o peito completo Ele falou no fundo de tudo isso Esse aqui tá vó né? É Vai vê-la Aí ela pega um pedaço de sangue brigando Falou pra vó ver Abre um tapa Ela faz um lado O queijo de outro Parem com os pintinhos dela Ô vó Tem vida melhor Mas não praxe não né? Tem vida melhor Mas não praxe não né? Do que essa aí sentadinha assim na sombra Tá que nem de um queijo Ou não queijo não tá no chão? Tá olhando os pintinhos Tá olhando os pintinhos Que ela colocou os pintinhos dela ali pessoal Olha lá onde estão Que eles estavam cagando muito aqui na calçada A gente resolveu colocar eles ali Mas eles já comeram Meus presentes de pimenta novo Tudinha, a senhora viu? Comeram todinha mãe As folhas que tinham Como ela quer queimente Eu brigando com ele Que ele queimar a boca Ó o outro Desoutor aqui ó Tá não Ele tá sombra aqui Eu já não deixo uma sombra Pessoal Enquanto mãe tá aqui ó Maçando o alho Pra temperar a carne de boi O que ainda tá aqui O potinho com salada Já refogui aqui as verduras do Tomatinho Que é o boi do macarrão né Vou acrescentar agora o Tomatinho E agora o fogo Olha o fogo aqui ó Vou colocar um pouquinho aqui O cheiro de cima fica bem molinho Vocês imaginassem o cheiro que tá aqui pessoal O que eu quero ele bater agora Pra acrescentar o macarrão Já porque aqui tem segredo nenhum Fogoso ó Só tem uns carvãozinhos ali já pra Vira a brasa Vem com fogo daqui Pessoal O feijão já saiu Já refogou né Vamos ver se tá o macarrão aqui ó O macarrão ficou solto um pouquinho Porque ele cozinhou demais Entendeu aí? Foi Mas Se quiser o macarrão mais solto Também você pode cozinhar no menos O macarrão mais solto Vai ficar aqui E vamos misturar Ixi pelo cheiro hein Não tô tomando É gostoso Deixa eu pegar um aqui ó Não ficou não Quando passou no óleo Soltou Ficou soltinho É porque já dei friado né Que maravilha Vou deixar só um pouquinho aqui no fogo agora Só que eu mexo um pouquinho mais aqui Pra secar o O óleo do tomatinho Mas já tá pronto também Macarrão Macarrão do tomatinho No dia eu faço um plato Tem coisa assim que ficar aliciada também pra vocês Então só fazer salada, o suco Esperar a pressão sair ali Pra gente Até o rango Pessoal Muita aqui preparando a salada ó O macarrão da horta aí Sem nenhum Veneno Agora não vai passar aí né Agora? É Vai passar aqui ó Pra cortar aí O que é isso aí vovó? Não é mesmo Eita Agora hoje tá recheada a grana tá? Tá Gostei mais gente vovó Hoje tem mãe e meu vô também que tá aqui com a gente Aquelas de lá é carne de Carna De boi né Carne vermelha E essa aqui é carne de Feito de frango Pra essa senhorinha comer Ela fica com risadinha Ela fica com risadinha Eita tá vovó Pegou bem em cima de uma espinha que tem aqui nas costas E aí mãe Oi? Pessoal pra vocês que não conhecem Não sabem Mãe é fissurada Doidinha por limpeza Ela vai lavar e esfregar Cada folhinha dessa dia fácil Mesmo sabendo que é orgânica e tudo É porque choveu aí Elas Ficou a serrinha né? Sei, li com isso Com isso Tem que ver Tia vai dizer Ave Maria Eu tomei na folhinha por folhinha Que as alfaces As alfaces pessoal Fui lá do Baia também Depois eu vou lá e vou comprar uns coentros Uma cebolinha Cortar aqui agora? Vou Estirar a água dela Não 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 Com a faca mesmo Tem gente que fica dizendo Ah Ave Maria tem agonia Tá boa tem pessoal Porque é costume dela Cortar assim É Eu não gosto Cortar assim É Silêncio também quando tá fazendo alguma coisa dentro das panelas vai cortar logo as verduras Toda Cada lugar tem seu costume né? Fica matada Fica toda arrapalhada Vai botar uma cebola e um poentrinho também aqui? Vou né? Bota Eu já coloquei um pouquinho Se esse é muito mais Então já tem aqui Tá bom já É Isso aqui deixa pro caldo de pimenta que eu vou fazer Fazer pimenta? Fazer o caldo de pimenta pra mim Pronto Agora é só colocar o Um vinagrezinho Isso aí Tem segredo Pessoal Almoço na mesa Pode ser vindo mãe Olha O macarrão que eu vou tomar aqui como ficou pessoal Coloca nessa colher que eu não tinha botado na boca não Olha Minha pimentinha lá ó Feijãozinho aí O feijãozinho Mas é pequeno Mas é pequeno É Meu avô tá dormindo ali na rede pessoal Não tô mostrando Ele tá dormindo Ele não vem almoçar agora Ele costuma almoçar mais tarde também É Aqui tá A carne ó Frango e boi assado Aqui tá o arroz Arroz branco simplesinho Aqui uma salada também Ali tem abóbora pra quem quiser comer Quem gosta é avô E é isso aí Esse é o nosso almoço de hoje Macarrão, tomatinho Carne assada Suco de laranja Claro né Suco de laranja da fruta ó Poupando aí E vamos se servir né Pessoal ó Um trabalho nobra né Mas o pratinho de pedreira tá pronto Viu mãe A pedreira A pedreirazinha ali também ó Não diga por fora não viu O franguinho dela né O franguinho assado Ela botou uma abóbora também Mãe também Deus bem Vamos tomar suco pessoal Toma água depois do almoço Que ela não tá com suco de laranja Nem de maracujá Não vejo que eu vou tomar suco de nada Só da cerola né ó Da cerola é gostoso Hoje tá pronto aqui pessoal Agora vamos Almoçar essa verdadeira delícia Meu avô quando ele acordar E decidir vir almoçar almoça Lá pra uma, duas, três da tarde Que é o costume dele Ele tomou café já tarde né É e é isso aí beleza Então pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Vamos aqui comer agora Esquenta hoje Não vai chover mais nem hoje não mãe Pelo jeito Acho que não Hoje vai chover não E aí moça do tempo Vai chover hoje? Não sei que tá de fora não Ontem ela disse Tá se formando pra cima Quando a fé duas horas da tarde Era toro toro no meio aí De chuva Então pessoal Estamos aqui ó Graças a Deus Mesa farta Graças a Deus né mãe Graças a Deus É isso aí Valeu Tchau Fiquem todos com Deus Até o vídeo de amanhã pessoal Um beijo pra todos vocês Um beijo vovó Já falou aí Valeu